Isca Safada Isca Safada É uma isca do tipo Tweetbait Essa isca tem ação de subsuperfície Pesa 37 gramas Mede 11.7 cm E ela vem com garateias 1 barra 0 Agora você vai ver o trabalho da isca Safada Essa isca veio da evolução da perversa A gente pode dizer que é a irmã maior da perversa É uma isca de subsuperfície Ela foi desenvolvida e é ideal para os grandes tucunarés da Amazônia Muito fácil de trabalhar A remessa Como ela é de subsuperfície Você vai fazer trabalho Você pode dar pequenos toques E ela vem nadando ali no fundo E essa isca ela vem ali na subsuperfície Tem um nado bastante errático Outra forma de trabalhar Dois ou três toques seguidos Eu vou dar uma passada agora Recolher direto como se fosse uma isca de meia água Só para você ver como que é essa isca nada Se você só fizer isso Pode ter certeza Que você vai pegar a teixa Olha aí Essa é a safada da borboleta E aí 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 E aí